Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo. Hoje dia 12 de março de 2023, que bom ter a sua companhia. Olha só o que a gente preparou pra você no programa de hoje. Começa a plantação do girassol em Goiás. São os líderes na produção nacional dessa flor que é multiuso. Prejuízo no campo, excesso de chuva provoca perda na safra de soja. Produtor inova no manejo da mandioca e ganha na produtividade que recorde no país. E ainda tem a nossa receita tradicional de todo domingo. Dessa vez é um delicioso rocambole de frango. E claro, né gente, sempre acompanhado de uma ótima música com ele, que tem a família mais querida do Brasil. Alessandro Costa. Animou, né gente? É isso aí, é pra animar o seu domingo. Então vem com a gente, o Agro Record começa agora. Começou a plantação do girassol em Goiás e tudo fica muito lindo. O estado é líder na produção nacional. A semeadura segue até o dia 31 de março, mas tem produtor que antecipa esse processo pra garantir uma boa colheita. Sai a soja e entra o girassol. É assim aqui na fazenda do seu Brasil, em Gameleira de Goiás. O plantio já começou nos 275 hectares dedicados a essa cultura. A gente chama de soja semi-precoce, é uma soja de 115 dias, 110 dias pra maturação dela entre o plantio e a colheita. Então essa soja, que é a segunda, que é a primeira, é a soja precoce, depois vem a semi-precoce. Essa semi-precoce é que segue a ela, é colhendo de um lado e plantando o girassol do outro. Foram sete dias de plantio e em alguns pontos a planta já começa a surgir. Todo mundo tem o costume de falar que o girassol é bonito porque aquilo que a gente chama de flor segue o sol. Na realidade não é ele que segue o sol não, olha só. É depois, um pouquinho de tempo depois dessa fase que ele tá aqui. O seu Brasil, que já trabalha há pelo menos cinco anos aí com a plantação de girassol, sabe bem dizer, né? Seu Brasil, a gente tem o costume de falar, ai aquela flor bonita segue o sol, não, não segue. Não, o que a gente chama de flor de girassol, nós leigos, chamando de flor, não é a flor. A flor do girassol mesmo é uma coisa muito pequenininha que fica sobre a semente dele. Ela sim que é a flor. E onde é que segue o sol? Ela segue o sol até sair aquele capítulo. Então, dessa fase pequenininha aqui, até mais ou menos um metro e cinquenta, é o caule do girassol que pende para o lado de onde o sol está nascendo. Acompanha o sol até o poente. Quando vem a escuridão, ele volta para a vertical. Então, é só nessa fase que ele acompanha o sol. Aí, quando sai o capítulo, que é esse conjunto de flores e a semente, ele para de seguir o sol e fica virado para o leste. Aqui, ali é a estrada. Você imagina a vista que vão ter da estrada para cá. É aquele amarelo bonito naquela fase. Muito bonito. O estado é líder na produção nacional de girassol. São onze cidades entre as quinze maiores produtoras. Dados de uma pesquisa do IBGE mostram que, do total de 41.100 toneladas cultivadas no Brasil no ano passado, 21.800 foram em terras goianas. Para dar tudo certo com a produção, seu Brasil planta logo cedo, no início de março. Mas, para ser uma boa colheita, para tudo dar certo, tem uma janela aí que fala até 31 de março. O seu Brasil gosta de antecipar. Ele acredita que é melhor. O senhor foi até o dia 8 de março? Isso. Essa janela que se fala do dia 8 ao dia 31 de março tem suas razões. Plantar muito antes do dia 8, fatores climáticos podem trazer mofo branco para o girassol. E depois do dia 8, que é o máximo da produção dele, ela vai caindo, como se fosse uma sintótica a zero. A partir do dia 31 de março, a produção já não paga os custos que tivemos, que teríamos com o plantio. Por isso que eu prefiro plantar até o dia 8. Agora, como é? Até aquela colheita, até a gente ver aquela plantação bonita de girassol, tem um tempo aí. De quanto tempo e quais são os cuidados que o senhor vai tendo? Assim, olha, no início, assim que começa o girassol a crescer, tem que ter os cuidados com fungos. O fungo ataca muito ele, a cigarrinha, a falsa medideira, que são as agartas, que também vem. Tudo isso tem que ser cuidado. Mas só até o início da florada. Quando começa aquela florada, aí cessa tudo quanto é tipo de veneno, porque nós necessitamos das abelhas. Então, o girassol é um amigo das abelhas, porque ele não pode matar as abelhas. Então, nós precisamos delas para polimizar o girassol. Agora, depois, quando vem ali a fase da colheita, passa aquele momento bonito ali do girassol, que muita gente gosta de tirar foto, né? E, às vezes, acaba até atrapalhando o produtor. Depois daquele momento, quanto se espera ter a colheita? Ah, sim. Aquele momento bonito, ele vai de 10 a 15 dias no máximo. Aí, depois, o girassol começa a pegar uma cor marrom. Aquele amarelo que sai para o ocre, do ocre sai para o marrom. E, para nós, produtores, aí sim é a boa hora. Quanto mais feio ele tiver, maior é a produção. Geralmente, a gente colhe o girassol com a faixa de 120 dias do plantio. Este ano, a expectativa da família que trabalha com a produção de milho, soja e girassol é colher 35 sacas de girassol por hectare, bem a mais do que no ano passado. Porque o clima vai melhorando, o próprio solo vai ajudando, né? A rotatividade de culturas. Então, se a soja vai bem, teve uma produtividade boa na soja, a gente já imagina que o girassol vai vir aí com expectativa grande. Com a expectativa aumentando a cada ano, a família acredita que vale a pena, sim, investir no girassol. O girassol começou como rotatividade de cultura. Era mesmo para o solo ali, para fazer aquele manejo de solo. E, de repente, se transformou numa moeda, né? É um grão aí que você vende também, você consegue uma lucratividade dele, você tira aquilo que você gastou para produzir ele e ainda sobra bastante. Então, está sendo muito bom. A gente, cada ano que passa, a gente está fazendo bons negócios aí com o girassol. Uma notícia boa, né? O girassol realmente é uma opção de safrinha que é mais resistente a essas mudanças climáticas. Por isso que deu essa impulsionada, né? Aqui em Goiás, principalmente, gente, olha isso aqui. É uma imagem que enche os olhos. Você passa, às vezes, de carro, numa estrada que tem, não tem como você descer, pelo menos ali no cantinho e tentar tirar uma foto. Você viu o que o produtor disse? Quanto mais feio tiver, melhor para eles. É melhor a produção. Mas é um espetáculo ver o girassol. Ele começa a cair, é hora já de... Já acende o alerta ali no produtor, né? Ó, daqui a pouco vamos colher. É isso aí. E o excesso de umidade provoca perda na safra da soja e pode prejudicar o solo. Vamos conferir na reportagem. Lá longe, no meio do cerrado, o azulado chumbo do céu avisa. A chuva está chegando. Quando cai, nas estradas encharcadas, segue a dança de carrocerias na safra de grãos. Na lavoura de soja, as máquinas capturam o grão já pronto. De plantas secas, antes que a chuva, chegue e mole tudo. E é preciso pressa. A gente fica apreensivo, né? E a gente fica mais com o olho no céu do que no que a gente sabe fazer mesmo, né? A relação do Vanderlei com o céu não é de agora. Vigiando a chuva sobre a colheita. Tudo começou há dois anos, quando Deus, lá do alto, enviou médicos, recursos e a salvação da Covid, que quase o levou. Você é uma prova viva de que é uma segunda chance. Com certeza, é uma experiência única, né? Então, só quem passa por certa situação que tem a real vivência das coisas. Você só consegue respirar com aparelhos, com ajuda artificial e a gente não dá valor para essas mínimas coisas. Quando a gente acorda cedo, você respira uma coisa que está aí do seu lado e uma coisa que eu não dava tanto valor. E hoje eu dou valor, essas mínimas coisas é o que nos engrandece e o que mostra que Deus está presente na vida de todo mundo e todo momento. Tocando a vida preciosa, Vanderlei fica de olho nas nuvens, com a turma preparada e máquinas para colher antes que a chuva encharque o grão. Umidade danosa e perigosa para a saúde da planta. Essa moça, a Amanda, agrônoma, doutora no assunto, fala para a gente. Quando a gente tem o excesso de umidade na colheita da soja, a gente tem alguns problemas para o produtor. Nesse caso, a gente pode ter a abertura de vagens, a germinação do grão dentro da vagem. A gente não tem a umidade adequada para a entrada de máquinas, então a gente não consegue fazer a colheita efetiva. Quando essa soja consegue ser colhida, em alguns casos, quando chega no armazém, ela tem que ser seca. Então aumenta o custo de produção e se a gente esperar muito, se a soja não secar, não chegar na umidade desejada para a colheita, a gente tem a redução da produtividade dessa área, por conta desses problemas que vão acarretando nessa redução. O Vanderlei vive no bolso o que a doutora falou para a gente. A perda de rentabilidade provocada pela água em excesso pode atingir, nesta safra, segundo ele, até 4 sacas por hectare de perda. A área do Vanderlei tem 1.600 hectares. E ainda tem o desperdício natural provocado pela máquina que não colhe 100% da lavoura. Depois que ela passa, olha aí o drone fazendo imagens do Paulinho. Ele faz os cálculos dos grãos que ficam para trás. A Fazenda Santo Antônio está dentro da estimativa da Embrapa neste assunto. Vai perder até um terço de saca por hectare. Fizemos avaliação aqui da máquina, pela perda de colheita ali. Três metros, pedia da plataforma e do centro da máquina, tivemos uma perda de 18 quilos. Tá bom, tá bom essa perda? Assim, os produtores, a gente tem que ter uma base de um saco por hectare. A nossa perda aqui deu 18 quilos. Tá bom demais. Muito abaixo da média. Nós estamos na Fazenda Santo Antônio, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Rio Verde. Aqui, 1.600 hectares de soja estão prontinhos para ser colhida. A chuva atrapalha um pouco para tirar o grão do chão. Mas ela também é fundamental para enterrar a semente do milho, da safrinha, que vai ocorrer nos próximos três meses. E o que a gente vai ver agora nessas imagens. Aqui atrás, a plantadeira de milho e à frente, as colheitadeiras, removendo o grão de ouro, a soja, do sudoeste do estado. Depois de colher a soja, o caminhão bazuca atravessa todo o campo para lançar o grão no caminhão que seguirá para os silos de metal da região. Parte da safra é armazenada neste grande saco plástico armazenador. É o chamado silo bolsa. Para quem renasceu, jogar esse jogo de máquinas, chuva, trabalho e gente, sempre será, a cada dia, uma grande vitória. Agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Na última quarta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas o Senar Goiás desenvolve treinamentos e programas voltados para o público feminino durante o ano inteiro. Hoje nós vamos conhecer o exemplo inspirador da Marília de Paula, que após perder a propriedade rural, deu a volta por cima com a ajuda de um curso do Senar Goiás e conseguiu montar uma loja de doces. Vamos conferir. Doce de coco que derrete na boca. Minifigos são como esmeraldas no pote. A excentricidade da laranja uruguaia, assim como o de leite que tem o poder de levar quem prova de volta à infância. Estes são só alguns exemplos dos mais de 40 sabores dos cristalizados e com potas feitos pela Marília. Cada pedaço de doce que a gente transforma é uma realização, é algo inexplicável que a gente faz para transformar nesses doces. Dedicação e empreendedorismo são dois ingredientes de extrema importância na vida da Marília. Ela e a família perderam a propriedade rural onde viviam e trabalhavam, isso há quatro anos. Para um momento amargo da vida, vieram os doces para ressignificar tudo através do Senar Goiás. E eu pensei, e agora? O que a gente faz? Foi onde que eu vi uma reportagem do Senar oferecendo o curso de doces. E eu, rápido, já liguei para o mobilizador, o nosso amigo Leonel Garça, e falei para ele, eu quero participar. E a gente fez um curso de uma semana com a instrutora Olivia, que hoje é uma grande amiga, que me apoiou bastante. E a partir daí, eu comecei a ser uma doceira. Marília tinha pela frente o desafio de conseguir clientes. Começou com o doce de leite, vendendo nas redes sociais. Ela também colocou uma mesa na porta da casa da mãe em ideia, e as amostras eram oferecidas ainda em clínicas, hospitais de Goiânia e região. Quando os pedidos aumentavam, ela ficava na fabricação e o esposo ajudando a divulgar. Com muita luta, em dezembro do ano passado, abriu a tão sonhada loja de doces no setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Quando você tem um sonho, não importa o tamanho, aonde você está, você consegue. Quando eu sinto o cheiro daquele doce, eu já consigo lembrar a minha infância. E quando eu como ele, nossa, parece que é real. Então, é um doce que nos traz afetividade, nos traz boas lembranças, né? E é um doce que a gente jamais pode deixar de ter das pessoas. Procure um sindicato rural ou acesse o site do Sistema FAEG-SENAR e conheça os cursos gratuitos. História inspiradora, né? Faça igual ela, viu? Tem muita opção. Esse foi o quadro SENAR Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do AgroRecord não vai sair daí, porque você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, uma mudança no manejo transforma uma plantação de mandioca em solo goiano, num destaque nacional, gente. Você vai adorar essa história. E daqui a pouco, também, produtores de algodão estão animados com a expectativa de crescimento da lavoura este ano, viu? Já, já! Voltamos com o AgroRecord. Agora é hora de ficar atualizado sobre as notícias do mundo do agronegócio. E a gente começa falando sobre defensivos agrícolas. Vamos ver. Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto que obriga as empresas que fabricam ou vendem defensivos agrícolas a custear a capacitação de produtores e empregados rurais que vão manusear os pesticidas. O treinamento pode ser oferecido pela própria empresa ou ministrado por uma instituição de ensino pública ou privada em parceria com a fabricante. O projeto será despachado para análise das comissões permanentes e depois do plenário da Câmara. Vendas de máquinas agrícolas caem por conta dos juros mais altos ao produtor. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostram que as vendas de máquinas agrícolas entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos caíram 13,9% em janeiro. Foram comercializadas 3.500 unidades. A piora está relacionada às condições de crédito e o ritmo mais lento do comércio das máquinas no início do ano. A Anfavea reforça a necessidade de promover o reaquecimento do mercado e as cadeias locais de produção para melhorar os números durante o ano. O setor de suínos deve ficar estável este ano. A afirmação é de uma das mais importantes cooperativas do país, que atua no Paraná e em São Paulo. Em 2022, a produção e comercialização de carne suína da cooperativa recuou 3% em relação a 2021. Com o elevado custo de produção e os preços depreciados da carne suína, a cooperativa espera repetir o volume produzido em 2022, de mais de 31 mil toneladas. O crescimento, não tão acelerado na economia brasileira, deve afetar o consumo de carnes. Além disso, o mercado chinês está travado. A produção de algodão deve crescer 1,5% este ano em Goiás. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, as lavouras goianas devem entregar 123,8 mil toneladas de algodão. O volume corresponde a 1,7% da produção nacional e dá ao Estado a sexta posição no ranking de maiores produtores entre Estados e Distrito Federal. Aí, a área plantada também deve aumentar, chegando a 27,5 mil hectares. E agora chegou a hora da gente falar de oportunidade, isso mesmo. Para você se inserir no mercado do agronegócio, vamos lá com alguns cursos, cursos gratuitos. A gente começa falando do curso de Operação e Manutenção de Retroescavadeira. Esse curso acontece de 15 a 17 de março e mais lá em Nazário, tá gente? Informações no Sindicato Rural de Nazário. Telefone aí na sua tela. Tem mais oportunidades, dessa vez em Montes Claros de Goiás, entre os dias 16 e 18 de março. Olha só, é o curso de Manutenção e Operação de Pá Carregadeira. Mais informações no Sindicato Rural de Montes Claros. Telefone também aí na sua tela. E se você ficou interessado, pode procurar o Sindicato Rural de lá, tá? E tem o último curso, dessa vez em Goianese. Operação e Manutenção de Colhedora de Cana de Açúcar, entre 20 e 22 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Goianese. Telefone aí na sua tela, viu? Em Rio Verde, um produtor inovou no manejo, qualidade, plantio de mandioca, que dá um ano inteiro. A produtividade é recorde no Brasil. Vamos acompanhar essa história? Começamos essa história voando, sobre a melhor plantação de mandioca do estado de Goiás. Exagero? Já viu coisa igual? Você deu fácil, vai saindo. Veja bem a saúde dessa planta. Ó, aqui dá muito mais que 2,5 kg. Olha que saúde, olha que beleza. Ó, olha isso. É o sítio Eldorado, do grandão Peter e do pai dele, o Petros. Lugar onde descascar mandioca... A longa estrada da vida... Abre o gogó, vira música. O sabor da mandioca que eles produzem é comercializado em 6 cidades da região sudoeste do estado. Todas próximas a Rio Verde, onde fica o sítio. São 1.500 kg por dia tirados da terra. Com uma perda de 30%, em média, vai uma tonelada para os supermercados. O segredo da qualidade poderia ser... A qualidade da terra, se não fosse também o pó de rocha, mineralizador orgânico. Essa coisa cinza aí, que é um grande ganho para a terra. Ou também a palhada de capim braquiária e milho triturado, que protege o solo. Evitando que ele se aqueça, ao mesmo tempo concentrando matéria orgânica de alto poder nutritivo. A gente faz a produção do plantio intensivo, que é anual. Todo mês a gente planta para estar colhendo todo mês. Para a gente ter uma janela de colheita correta, para um bom cozimento. E além disso, a gente está trabalhando hoje com um sistema intensivo. Além do plantio direto, é uma adubação 100% orgânica, junto com micachisto, bactérias e etc. O micachisto, que é rico em silício também, que ajuda muito na força da planta. E com certeza a grande quantidade de matéria orgânica hoje, que a gente tem aqui. Tudo em conjunto, a gente consegue fazer uma mandioca com uma qualidade bem melhor. Como plantam todo mês, é só esperar um ano para a nova colheita. Olha o Flávio e o Emerson, colhendo a safra. Essa área aqui do Peter, ela tem um hectare e meio e tem 14 mil plantinhas. As mandiocas, que como a gente já comentou, elas são mimadas, são muito bem cuidadas. Por isso elas têm um sabor diferente, elas são mais enxutas, desmancham logo na panela. Agora, o que a gente tem que perceber também é a qualidade da terra, que está lá na raiz. Eu vou mostrar para vocês agora, como é que é a respeito do plantio direto, que fica a camada aqui, atrapalhada, que protege a terra. A gente percebe a saúde desse substrato da terra. Olha aqui. Se você parar para ver bem, eu não sei se o resultado é na câmera, dá para você ver bem. Mas há uma movimentação o tempo todo de pequenos vermes, de minhocas e também bactérias na terra. É uma terra que fica o tempo todo protegida. E outro detalhe também, que é muito importante falar. Com esse tipo de palhada, com esse tipo de palhada que se coloca sobre a terra, a temperatura reduz. E aí a vida desse solo se mantém por muito mais tempo. Por isso que ele pode plantar aqui durante o ano inteiro, com essa qualidade toda que a gente está vendo. A terra fica praticamente vestida, coberta. Lá fora, o sol quente. Que não incomoda as 14 mil mandioquinhas de um mês e meio. Lindas. As bichinhas são fortes. Olha as folhas. São 16 hectares de mandioca com produtividade de 34 toneladas por hectare. Para vocês terem uma ideia, a média brasileira, segundo a Emater, é 16 toneladas por hectare. Mesma área. Na rotação que eles praticam com o milho, eles plantam 10 hectares. A mandioca é largamente empregada em todo o Brasil. A gente percebe que na planta para o solo, ela fica reta. E aí é que significa que está muito enterrada. Nesse caso aqui, na fazenda do Peter e do Petros, não. Ela é adubada. A gente percebe uma protuberância. Já levanta aqui. Mostrando a musculatura. Segundo a Embrapa, a média nacional por planta, por pé, é mais ou menos 1,2 kg. Esse aqui, o Peter falou para a gente que dá até 2,5 kg. Vamos testar essa aqui, para ver se é isso mesmo. E ela é bem grossa, vou ver. Mas ela cede fácil. Olha aqui, olha. Cedeu fácil. Vai saindo. Veja bem a saúde dessa planta. Olha. Aqui dá muito mais que 2,5 kg. Olha que saúde. Olha que beleza. Olha. O Petros, descendente de holandês, raiz, começou a plantação há quase 3 décadas. E hoje, hoje ele se alegra com a visita de uma equipe de televisão na terra dele. Faz 28 anos que nós começamos aqui, né? É? Plantando mandioca com enxadão e cortando os toquinhos, né? Você imaginava que um dia vinha uma equipe aqui e contasse a história? Não, nunca esperava nunca na minha vida. É? E nunca esperava também que a mandioca ia fazer tanto sucesso na vida de nós dois aqui. No processo de descascar, tem arte. Habilidade de deixar nua e sem feridas a superfície da mandioca. Branquinha. Tom que não se iguala ao brilho do sorriso, da alegria, da iraci, geni, o José. O José é palmeirense. Olha a Deusdete. Ana Paula, escondidinha ali. E o Miguel, que é o último ali do canto. Gente nossa. Trabalhar cantando, feliz assim, tem coisa melhor não, né, gente? Que matéria incrível. Obrigada ao tamanho dessa mandioca. Mas já me falaram que é fácil, assim, quando tá realmente pronta pra colher, ela sai rapidinho. Mais um intervalinho do AgroRecord. Daqui a pouco, uma receita deliciosa. Eu já vou avisando que é um rocambole totalmente diferente de frango, viu? E o som é com uma pessoa pra lá de especial, que eu tenho certeza que adora a família dessa pessoa. O irmão, então? Pois é, tô falando do Alessandro Costa e o irmão do Leonardo. Daqui a pouco, a gente vai ouvir uma moda com eles. E eu te dei aquele amor. Estamos de volta com o AgroRecord e agora a gente já fala sobre o mercado agropecuário. Vamos começar, então, com a cotação da soja. Vamos dar uma olhada na cotação da soja. A gente começa falando de Jatai, a saca de 60 quilos está sendo cotada a 150 reais. Em Anápolis, 153 reais. A variação da semana no estado, positiva, 0,6%. Vamos dar mais uma olhada agora no milho. O preço da saca é negociada, saca de 60 quilos, em Diara, 71 reais e em Porá, 72 reais. A variação da semana do milho, negativa, 0,6%. Vamos dar uma olhadinha na cotação do boi gordo. A rouba do boi gordo está sendo negociada em Goiânia a 247,50 reais. Cidade ocidental, 235 reais. A variação da semana, negativa. Olha o número aqui, né? Lembra que na semana passada esse número era muito menor. A variação foi negativa, mas era 0, alguma coisa. Agora está negativa de 3,3%. Isso, claro, um reflexo por conta do mal da vaca louca que foi identificado no Pará e com isso cessaram as exportações para a China e também o abate do boi. A gente vai esperar esse mercado se equilibrar e, claro, vamos trazer as informações aqui no AgroRecord. E olha o tamanho, gente. Vamos colocar na tela o tamanho dessas abóboras que o José Dilson Alves de Souza, lá de Trindade, colheu na chácara dele. Olha aqui, qual o tamanho dele, né? Os frutos têm aí 83 centímetros cada, tamanho de uma criança. Olha esse tamanho. Obrigada, viu, por ter mandado para a gente essas fotos, mas são impressionantes. Aí dá para fazer muita coisa, né, gente? De caldo, a salada, a um purê, enfim. Vai render essa abóbora gigante que ele mandou para a gente aí, enorme mesmo. Obrigada. A gente está mostrando esse registro. Se você tiver também registros de alimentos grandes, assim, frutas, legumes, enfim, manda aqui para o AgroRecord, o telefone está na sua tela. E olha essa outra história. O Luiz Cláudio, ele decidiu plantar algumas sementes de abobrinha num canteiro que fica ao lado do muro da casa dele, que ele mora. As ramas começaram a subir muito sobre o muro, né? E acabaram assim, no telhado. Olha isso, gente. Ele disse que tem só três meses que ele plantou. E olha a quantidade de abobrinha que já deu. Olha aí ele tirando na maior felicidade. A ideia era só plantar para a família, consumir mesmo. Mas rendeu tanto que eles até distribuíram para os vizinhos. E você de casa, tem alguma plantação diferente? É um animal curioso? Quer aparecer aqui no AgroRecord? Manda para a gente seu vídeo no WhatsApp. Você também aqui, ó. O telefone na tela. Você que acompanha o Agro pelo YouTube, pode deixar o recadinho lá também. Deixa o contato se você tem algum vídeo inusitado igual esse. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o galo índio gigante. O animal é conhecido como o nelore das aves caipiras. Para um criador no entorno de Brasília, o que era um hobby, passou a ser um negócio, gente, lucrativo, viu? Vamos acompanhar. Bico curto, barbelas grandes, cristas baixas e a postura firme são algumas características que diferenciam o galo índio gigante das outras linhagens de galos e galinhas. Como o nome já diz, essa raça chama atenção pelo tamanho. O AgroRecord encontrou um criatório desses animais a 30 quilômetros de Brasília. O Monte Meru tem pelo menos 300 aves da mesma linhagem. São vários galinheiros com galos e galinhas enormes. E quem cria esses animais é o Ítalo. Ele largou o emprego antigo para se dedicar a esse tipo de ave. Eu estou na criação há oito anos. A gente começou com uma pequena criação e passamos a fazer seleção de indigante. E agora a gente precisa fazer pressão de seleção, precisa ter muitas aves para a gente tirar as melhores, para aproveitar no plantel e atender os amigos que vêm comprar aqui também da gente. Antes eu criava por hobby e agora eu passei a ter o indigante como fonte de renda da família. Porque eu fiquei desempregado no período da pandemia, então o indigante passou a ser uma fonte de renda para nós. Apesar do tamanho, os animais são mansos. Comparado a uma galinha caipira de pequeno porte, dá para ver a diferença. Por causa das medidas e do peso, os galos têm dificuldades de procriar. No espaço do Ítalo tem até inseminação artificial, para dar continuidade à raça dos índios gigantes. Um galo como esse pode custar mais de 12 mil reais. Aqui no criatório os animais são divididos por baias. E aqui onde eu estou tem um dos maiores galos, aqui da criação. Esse aqui tem 1,17m de altura. Para a gente ter uma ideia, eu tenho 1,60m. E uma coisa que chama a atenção também é a pata, é praticamente do tamanho da minha mão. Isso faz com que um animal que, de um modo geral, demora nove meses para atingir dois quilos de peso, o indigante, com a metade desse tempo, ele consegue essa proeza, fazendo com que o pequeno criatório tenha alguma rentabilidade pelo motivo da economia. Como o criatório tem uma grande quantidade de aves que são revendidas, a Emater monitora de perto todos os animais. A gente dá uma assistência geral para todos os produtores da região, no sentido sanitário, de alimentação. Sanitário significa combate a doenças e alimentação dos animais, manejo, essas coisas todas que a gente faz. Aqui ele é um criador muito experiente, há muitos anos a gente orienta pouco, ele já sabe muita coisa. Mas a gente orienta muita coisa nesse sentido, ele faz as vacinações corretas aqui, que a gente recomenda. É uma alimentação bem balanceada, o programa de vacinação e a formação das famílias. Todo o controle, anilhamento das aves quando nasce, para que a gente possa ter um acompanhamento dessas aves. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então a gente avalia vários parâmetros para que a ave consiga revelar o seu máximo. O negócio com os galos foi tão assertivo que o Ítalo ainda pretende ampliar o espaço. Apesar do alto custo dos galos, tem gente que não cria os animais como fonte de renda, mas sim por puro hobby. Nós achamos um desses criadores em Vicente Pires. A paixão do Guinter é tanta que o símbolo da ave está pendurado no pescoço dele. No primeiro ano eu montei o meu plantel, comprei minhas matrizes, meus reprodutores. E no segundo ano eu comecei a produzir. E isso foi me deixando cada vez mais apaixonado por elas e com vontade de descobrir sobre alimentação, remédio, vacinas. Ele fez um espaço no quintal de casa para manter os animais. Além do galo gigante, o criador também exibe outras curiosidades no galinheiro. Essa, por exemplo, segundo ele, é considerada a galinha mais bonita do Brasil. Com os animais em casa, a rotina da família do Guinter mudou bastante. E mesmo com todo o trabalho que dá, ele só vê vantagens na criação dos galos gigantes. Para você ter uma genética boa hoje, no caso, o investimento seria em torno de uma baia com quatro matrizes e um reprodutor. Seria um investimento de 20 mil reais, no mínimo. Para ter uma genética de qualidade e você também poder trabalhar no futuro, filhotes, dispondo para algum amigo, vendendo, no caso. Gente, gigante mesmo. Você viu que negócio lucrativo. E olha, hoje tem muita música boa e uma receita deliciosa de rocambole de frango com o irmão do cantor Leonardo. É ele. Gente, boa demais a conta. Alessandro Costa. Nesse clima, exaltando o nosso estado maravilhoso, com um paraíso como esse que a gente está hoje aqui, tem coisa melhor que isso? Eu te conto, ainda mais um dia contribuiu ainda, né? Ficou um lugar bonito, dia bonito, povo bonito, não sei dizer, a gente está doido. Quando ela chegou, a gente não é pititica não, viu? Quando ela chegou, a gente falou, vamos ser sentado. Eu a metade do tamanho dela. Gente, essa pessoa aqui, eu cheguei até mais perto porque dispensa apresentações. Alessandro Costa, você já conhece, né? Conhece a família inteira, todo mundo se sente íntimo da sua família, né? É, é patrimônio do povo goiano, né? E do povo brasileiro, como não? E hoje a gente vai falar um pouquinho também dele, da história, da carreira, falar também da relação dele com o irmão Leonardo, né? Toda essa família maravilhosa que Goiás ama, que é patrimônio, como ele falou. Não tem como a gente não amar uma família que mora aqui e que exalta também as raízes. Vamos mais uma, Alessandro? Vamos! Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Se une muito Transforma em pranto Eu te confesso Que eu não sou santo Mas me perdoe Por favor Ai, que música que fez sucesso também, né? Que faz, então, até hoje, né? Até hoje, essa música Exaltando ao Jairo Góes, grande compositor E essa música que tinha o Zinho Alessandro Leandro Leonardo Eduardo Costa Michel Teló Na edição do Tradições Depois Teve algumas outras duplas que regravaram E é uma música que ela vem tendo reedições É porque faz parte, realmente, do grande cast De clássicos sertanejos, né? Agora eu sei que você gosta de outra coisa Além de cantar Deu? De comer Vixe, Maria Vou te contar uma coisa Rapaz, minha sogra Ela cozinha bem demais da conta, rapaz Ela é um problema É? Porque é difícil fazer dieta É difícil fazer dieta Lá em casa Você tem que tomar remédio Aqueles que tem que aplicar a injeção na barriga E vai pra academia Não adianta muito, não Mas se você não for, morre Aí exploda Ah, vai comer bom demais Nossa Senhora E você, mas tava cheirando A gente tava conversando Mas tava cheirando O trem ali Gente, a gente tá aqui Nesse lugar É um paraíso E o cheiro que vem da cozinha Que daqui a pouco A gente vai te apresentar Uma pessoa que faz uma comida Ó, a mão cheia E hoje a receita é gostosa É o tal de rocambole de frango Eu nem sabia Que isso tinha Aí ela falou Chama rocambole de frango Esse trem, menino Falei, ah, tá Você achava que era o quê? Frango recheado A gente vai te ensinar Você vai cozinhar também? Eu? Eu não vou te dar essa Essa Certeza Eu não vou te dar essa Passar aí na sua vida Pra você ficar lembrando de mim Com coisa ruim, não Não faça isso Vai que salga, né? Vai que salga, né? Vai que salga Ou vai passar Ou vai faltar A gente vai só olhar, então Tá? E vai te ensinar, claro A fazer essa receita maravilhosa Ao som do Alessandro aqui A gente vai ainda cantar muito Ele vai falar um pouquinho Dos shows que vem Nós vamos ensinar Como é que arranca o osso Do frango também E depois a gente vai ensinar Como que come também, né? É Vai sobrar nada É, infelizmente Não dá Mas vocês fazem em casa Manda foto pra gente Vamos lá conhecer, então Essa chefe Essa mestre cuca Vamos lá E hoje tudo é em família A gente vai te apresentar Uma pessoa muito especial Queridíssima E que também é muito especial Pra Alessandro É a dona Joanita Adivinha o que ela é Do Alessandro Sogra Mas é uma sogra Gente boa, tá? Não é daquela Sogra amar, não Ele adora Apaixonado por ela E já falou, né? O tanto que ela cozinha bem Ele disse ali Dona Joanita Que é difícil fazer dieta Lá na sua casa Se for fazer tudo Que eu gosto Gosta de tudo Eu gosto de tudo Tudo que eu faço Ele gosta Qual que é o prato preferido Estrogonofe E come uma vez só Não, não tem jeito não Não tem jeito não Mas ele ama Estrogonofe Ou macarrão Preferir dia de domingo, né vó? Porque daí é o seguinte A gente já come Eu quero que a pincada Porque vai dormir Fica quietinho Fica lá descansando Fazendo quilo Fazendo quilo Dona Joanita Hoje vai ensinar pra gente Um rocambole de frango Super fácil Você pode fazer aí na sua casa Chamar os amigos Chamar a família Só um almoço de sábado Domingo Não tem dia pra essa receita E assim, claro que pra facilitar Você pode tentar achar um frango Totalmente desossado Mas como ela é muito maravilhosa Ela vai ensinar hoje a gente a desossar Tem que ser um frango inteiro, dona Joanita? Tem que ser um frango inteiro De preferência Descongelado e grande Eu gosto mais de desossar assim Eu acho mais prático Porque é mais fácil fechar Aqui já vem a coxa Você tira aqui Isso aqui você não pode cortar Isso aqui você vem aqui Você desossar ele num dia Pra deixar na geladeira Pra fazer no outro dia temperado Já coloca uns temperinhos na geladeira ou não? Isso, pode Conta pra gente O que você usa pra temperar? Eu uso o alho A pimenta verde Bastante cebola Limão Pimenta do reino Pouquinha Porque não é todo mundo que gosta Desossado Olha aqui, gente Aproveitou bem Agora tem um segredinho, né, dona Joanita? Tem Isso aqui você tem que tirar, filho Porque isso aqui é a gordura E eu não gosto Não lava, gente Não pode lavar, viu? Ah, não pode? Não Depois que tá aqui Porque ele pega uma água E aí não fica Absorve essa água E fica só água? É, não pode Você não pode molhar ele Depois que tá aqui Você não vai cair na boi Às vezes tem gente que fala assim Ah, porque tá sujo Você tem que lavar Eu que você tiver de lavar Você tem que lavar antes Gente, olha como fica bonito Agora é o tempero que a senhora falou, né? Pra colocar É, o tempero que eu faço Eu faço esse tempero Conta pra gente o segredo É o alho Pimenta do reino Eu pus uma pimentinha daquela bode amarelinha Pus um pouquinho de azeite Você pode pôr azeite de oliva Pode pôr limão Aqui tem muito limão e cebola Alessandro ajudando, gente Essa farofa aqui, por exemplo Eu vi o cara que pantou a mandioca Como que a senhora fez essa farofa? Essa farofa aqui é bastante Eu pus bacon, linguiça Bastante cebola, margarina E a farinha normal Eu vi que esse é o palmito pupunha Pode ser o açaí? Esse aqui é melhor pro calça Que você viu Que ele é bem concentrado Assim, ele não reparte As rodelas dele é bem maior Ai, gente O cheiro que tá desse tempero aqui Vocês não tem ideia, não Realmente faz a diferença E claro, o tempero também é usado O gosto da pessoa É Mussarela Esse tanto tá bom Essa quantidade dá pra quantas pessoas? Dá pra umas 4, 5 pessoas Comer um tanto de carne Com arroz e arroz Do jeito que vocês quiserem, gente Aqui você pode comer com batata palha Pode comer com arroz Pode comer com purê de batata Pode comer com uma salada tropical Aqui, gente, tem que ter agulha Pra costurar aqui Eu tenho agulha, tá? Pra fechar Esse barbante é só pra eu fazer isso Não vai ficar bem acabado Igual o outro que foi costurado Agora, dona Janita Quanto tempo de forno? Muito pouco, fia É uns 40 fornos Sendo bom, é 40 minutos Aí põe essa parte Que fica um pouco aberta pra baixo? É Sempre essa parte pra baixo A senhora é maravilhosa Claro que vai comer isso com a gente 40 minutos de forno No 180 graus Isso, 180 graus Quando você vê que ele tá douradinho Igual um pão Ele tá assado Ó, depois de todo esse trabalho Que ela teve Você gosta da moda de viola Adolescente, né? Amo Enquanto fica aí assando Vamos lá ouvir? Assim nasceu nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei Por que essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim cheguei a compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Mercedita Essa é a música favorita da Dona Joanita É É uma das É uma das músicas Ela tá aqui com o Chão Eu gosto daquela recorde do curso A Mercedita Agora, Alessandro Vamos falar um pouquinho da carreira Você já teve dupla? Chãozinho Alessandro Depois com o Carlos Meu irmão Carlos e Alessandro Agora você ficou um tempo parado Você tava me contando Mais ou menos 20 anos parado? Cara, desde 99 Um ano após a morte do Leandro Eu fiquei parado Eu fiquei Eu resolvi lançar a dupla Pedro e Thiago Meus sobrinhos Eu fui o produtor deles Do primeiro e segundo CD Do Pedro e Thiago Fiquei na estrada um tempo com eles E depois eu resolvi vir pra Goiânia Fiz faculdade de zootecnia Eu sou da área do agro também E fiquei afastado dos palcos Acho que pelo menos 20 anos Em 2014 meu pai era vivo ainda E ele falou Alessandro Você podia ser guia Nessa profissão de zootecnia Mas volta a cantar Cara, faz bar Faz em lugares menores Mas porque você gosta Ele falou assim E é muito legal você cantar Então assim Isso meu pai falou Né gente Eu tenho maconha Ele falou Aqui de novo É, até porque assim A gente entende A morte do Leandro Ele foi um baque Não só pra vocês Claro, como família Que sente até hoje Mas pra população brasileira inteira Foi Estava no auge Foi E o Leandro era um cara novo Um cara jovem 37 anos E totalmente saudável Sem nenhum histórico De qualquer tipo de enfermidade Ou comorbidade mesmo E apareceu O negócio aconteceu De detector E o médico falou Que ele não ia Falou que ele duraria 60 dias Ele durou 58 dias Qual uma música Que seu pai adorava Te ouvir cantar O que é feito Daqueles veios Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Aonde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Gente, olha Que coisa linda E o cheiro E eu até tava perguntando Pra dona Joanita Se ela tinha passado Pincelado Alguma coisa Mas não Ferniz Uma lata Gente, desmancha Olha isso aqui Alessandro, você é um querido Pois é, você viu Tu já era fã Tô mais fã ainda Obrigada Eu que agradeço Galerinha de casa Obrigado Gente, vamos ficar aqui Seguindo Comendo essa delícia Porque eu vou falar pra vocês Tá muito gostoso Faz aí Faz aí que você não vai se arrepender E ó A gente segue aqui Claro Ouvindo mais modas de viola Até a próxima, gente Eu preciso Aceitar Que não dá mais Pra separar Das nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar das aparências De passar das evidências Mas pra que me refingir Se eu não posso enganar Meu coração Gente, Alessandro Você é muito querido Obrigada pelo carinho Obrigada por ter cantado Pra gente Ter proporcionado Esse momento tão especial A dona Joanita Sua sogra Gente, vocês têm noção De como tava gostoso Tava muito bom mesmo Faz aí na sua casa Eu tenho certeza Que você vai amar E com essa delícia Esse lugar incrível Essa música boa Essa receita De dar água na boca A gente vai encerrando Nosso agro-record de hoje Muito obrigada pela companhia Pela participação Lembrando que a gente volta A se encontrar Se Deus quiser Na próxima semana Uma excelente semana pra você Tchau 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 Tchau